E aí, gente, eu sou o Deus, tá ligado? É mais um vídeo, mano, com o lançamento do Crono, beleza? O lançamento do Crono aqui, ele lançou Starossa, Nanatsu no Taizai, ódio e dor, beleza? Vamos tá vendo aqui, Nanatsu no Taizai eu já assisti, inclusive eu assisti em live, né, uns tempos atrás aí, né? Curti pra caramba, né? Eu curti o Nanatsu, né? As últimas não são melhores que as primeiras, né? Mas ficou legal, gostei de Nanatsu aí, gostei do Starossa, principalmente na segunda fase dele ali do anime, praticamente, mas vambora, vamos ver o que o Crono traz pra nós aí, fechou? Meu Deus do céu, minha garganta. Vem pra live, tá? Nesse momento tá tendo live, eu acho também, né? Depende da demanda aí de pedidos de subs e membros. Mas cola aí que talvez tá tendo live, se você for sub na Twitch ou mesmo nível 2 assim no YouTube, cola que você vai poder pedir react, tá bom? Lógico, depende da lista, como sempre. Tamo junto, vambora. Play. O negócio é de spoiler. É a vida, né? Eita, pega, que isso? Olha aí, rapaz, essa bateria. Guitarra. Eita, pega. Que isso, outro coisa que eu ganhei nessa? Liberto após seis mil anos Eu estou de volta na Terra Pra terminar o que começamos Vitória agora está em guerra Meu irmão, como pôde nos trair Inspiração Me enxergava tanto em ti Sua arrogância que trará sua ruína Não se esqueça que sua habilidade é igual a mim Isso tudo é por amor Eu não quero matar você Mas meu irmão é um traidor Por isso teve que morrer Sua profeira é seu maior inimigo Não poderá se envolver tendo tanto amor contigo Nossa, mano Eu não fico roxo O que eu sinto é pena O seu alvo eu vivo e isso me compensa Esse cara não é fã Eu estou consumido pela escuridão Não me enxergava Nossa, mano Esse é um apisão aí, mano Pesado Nossa diferença é uma rima em tijão Guardarei na minha memória O poder que presenciei agora Eu sinto uma nostalgia É como se já tivesse visto um dia O poder que na verdade era dele, né Nem ele sabia aí nesse momento Irmão, eu me vingarei Pionis cairá por terra O final de tudo começa com ela Sem mais sorte, um gol Tudo que restou Foi essa rosa O mandamento do amor O meu olhar na minha mente Sob um passado distante Nada mais me importa Me entregue Elizabeth Tudo será igual antes Quero os mandamentos de volta A verdade é a retenção Tenho seis mandamentos Na minha mão Mas me sinto estranho Entre dois lados Não nasce um demônio É como se eu tivesse mudado Me sinto confuso Perdido Com memórias Até mesmo Sob o céu Não sou meliosa E nem estarossa Na verdade Eu sou a câncer Eu não posso compreender Esse é o mais da hora Não podemos perdoar Não posso matar você Então como vou me vingar Nada ri Ninguém entrará no caminho Marcarei o teste Pecado sozinho Seu corpo não sente dor Mas o seu coração sim Se vocês são meus irmãos Por que estão contra mim O único ataque do anjo da morte Obrigado pelo mandamento Agora eu tô mais forte Caralho Caralho Rapazes, rapazes. 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 Rapazes. Rapazes, rapazes. Rapazes, rapazes. Rapazes. Rapazes, rapazes.